O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que vai enviar uma carta ao Papa Francisco nesta segunda-feira. Vou pedir em carta oficial que o Papa Francisco sirva de mediador para que a oposição venezuelana pare de usar crianças em atos violentos em grupos terroristas. Um grupo terrorista. São selvagem contra os manifestantes.